Olha aí, criancinha, tirando o tapete da sala, Vila Isabel! Esplandeceu, iluminando a minha vida, uma estrela que surgiu a desfilar nesta avenida, em raios coloridos, contagiando o povão de alegria, esta é a vila, brilhando neste dia de folia. Nesta noite reluzente, lembramos um passado envolvente, falei... Nesta noite reluzente, lembramos um passado envolvente, e as batalhas, as batalhas do boulevard, e os poetas da Vila Isabel, belos cursos, pierros e colombinas, sob chuvas de confetas e serpentinas, desfiles de fantasias, blocos de sujos e outros mais, encantavam os antigos carnavais. De azul e branco, por este mundo sem fim, lembrando, não é o rosa, eu vou cantando assim. De azul e branco, por este mundo sem fim, lembrando, não é o rosa, eu vou cantando assim. Até amanhã, até amanhã, se Deus quiser, eu volto novamente pra lhe ver, só pra lhe ver, E vou fazer o que puder, pra força nunca mais me esquecer. Até amanhã, até amanhã, se Deus quiser, eu volto novamente pra lhe ver, E vou fazer o que puder, pra força nunca mais me esquecer. Esplandeceu, 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 iluminando a minha vida, Uma estrela que surgiu, a desfilar desta avenida, Em raios coloridos, contagiando um povo de alegria, Esta é a vila, brilhando neste dia de folia. Oh, 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 oh Nesta noite reluzente, lembramos o passado importante As batalhas do boulevard, pelos poetas, papilares a terra Velas corpos, fielos e colombinas, sob estruvas de copete e serpentinas Diferentes fantasias, placos de sujos e outros mais Encantavam os antigos carnavais De azul e branco, este mundo sem fim Lembrando uma rocha, eu vou cantando assim De azul e branco, este mundo sem fim Lembrando uma rocha, eu vou cantando assim Até amanhã, se Deus quiser Eu volto novamente pra lhe ter